Mais um vídeo, hoje vídeo de Lockcraft 3 Já tô aqui no mundo, acabou de amanhecer Vou sair pra ver como é que tá a situação Pós noite e pós chuva Temos dois peixes creepers Já não gostei dessa novidade Cara, a minha mini horta aqui, deixa eu ver como é que ela tá Só pra avisar, eu andei minerando Esses dias E consegui ferro, minério de cobre, essas coisas e tals Ali tem um esqueleto, vamos acabar com ele Por causa que os ossos que eu tinha Aquele lobinho pegou todos E ainda ele não ficou comigo, foi embora o ingrato Cara, pra mim era coisa de abelha aqui, mas não é não Aquele negócio lá, eu acho que já vim aqui Já, eu lembro que já Deixa eu voltar pra casa que eu deixei os ferros lá No... na fornalha Daí eu quero fazer uma picareta Pra continuar a exploração Por causa que Eu... nas proximidades que eu tava, né Da exploração lá, da escavação Eu ouvi slimes Daí se tem slime, tem caverna Se tem caverna, tem outros minérios Se tem minérios, tem outras coisas Parece que já a coisa é tudo, pronto Agora deixa eu colocar esses minérios Colocar o cobre, no caso Vamos aqui Fazer algumas coisas Sim Esqueci, vou ter que fazer graveto Bom, cadê o graveto? Moço, cadê o graveto? Tô... 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 Tô...